Olá, eu sou o Thiago e estou de volta aqui em Farquay 6. Vamos lá, pessoal, vamos fazer essa missão aqui com a espada. Qual a próxima jogada, espada? Você tem alguma ideia? Você não tá ouvindo. Você não tá ouvindo? Cala sua boca! Temos que atacar o tabaco do Rossi. Já ouviu o suficiente, Singal? Vai ficar só parado aí. Ele fez, pois mereceu. Justiça, bombeiro. Para! Seu irmão é um traidor. Sim. E ele vai passar o resto da vida pagando por isso. Aliás, você já olhou no espelho e admitiu os seus erros? Você primeiro, Camila. Tá. Eu votei no castilho. Eu não queria, mas o Viviro ia deixar o nosso povo rico, não ia? Merda, eu duvidei. De todos. Falei que vocês não eram guerrilheiros. Meu pai tinha razão. Só se confia em quem confia. Para pegar o... Para pegar o Rossi, vocês têm que pensar grande. Bater onde machuca mais as plantações de tabaco. Já tentamos isso. Não. Todos os campos, de uma vez. Atrai os soldados. Deixa ele sozinho. Faz sentido. Para a nossa sorte, um filho é precavido. Eu e a heroína estamos contigo. Bueno, dividimos nossas forças. Ataques focados, pontos de controle, postos de vigia, tudo. Ação rápida. Daí atacamos a base aérea com tudo. Aliás, por que a gente está aqui ainda? Dale. E arenses, hasta el final, Roberto. Hasta el final. O que é? Se prepara aí, heroína. Você está prestes a ver a obra. Ninho, dona Palme. A ave de metal, fogo infernal e a esperança do oeste, tudo em um. Já pilotou um desses? Não, nunca. Tenho medo de altura. Seria o vento sob a sua barriga. Apoie o moral, enquanto você fode com você. Herói, né? Minha trilha sonora. Magia do filho, né, meu Deus? Meu Deus, cara. Esse filho é muito engraçado. Eu subo aqui. Ok, filho. Bora ver o que temos aqui. Vamos lá. Ah, aqui tem trocar arma do veículo. Como é que... É isso, é isso. Você dominou o ninho do na Palme. Sente esse ritmo. Só sente. Merda, filho. Puta merda. Funciona mesmo. Fili, você é um gênio, porra. Vamos lá. Conseguimos destruir um só. Agora tem que dar... Agora tem que dar uma volta aqui. Pra pegar o próximo. Uma volta aqui de novo. Vira. Falta pouco, falta pouco. Falta um aqui ainda. Provavelmente nós vamos pra outro lugar depois. Nossa, não acertei ainda. Não acertei ainda. Melhor. Não pegou ainda, galera. Tá gostando, ele pequeno? Ainda preciso queimar mais. Vamos pro outro lá. Aí, sim! Isso. Já foi quase tudo. Fiquei com medo. Ai, vai dar ruim. Meu Deus, cara. Loucura. Falta um só. Tá. Vai sim, porra. O Vivera já era. E agora é a vez do Rosé. Preciso dar um jeito de chegar naquele aeródromo. Vamos lá agora. Ortega. Ortega, qual é a situação? Ainda não vi ninguém. Acho que a barra tá limpa. Estamos ao sul da base, prontos pra atacar. Podemos largar o dedo? A direita! Abrir fogo! Nos comemierdas à esquerda. Cuidado onde atira. Defende sua posição. Não se mexe até segunda ordem. Flanqueando pelo norte. Nem vão saber onde veio. Bora, camaradas! Em frente! Aê! Socorro! Tamo levando fogo! Anda, anda, anda! Deixa eu ver o negócio. Nossa, que sujo. Não deixe te engurralarem. Fogo nos putos! Atira agora! Vai com tudo! Merda, tão isolando a gente! Cercado. Repito, tamo cercado! Calma. Sigam o plano. Tamo levando uma surra aqui. Cadê os reforços? Aguenta firme. Reforços a caminho. Espada, você tá bem? Sim! Agora vem logo pra cá. A caminho. Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros. Diz-se ter avistado ele na torre de controle. Ok. Tô indo pra lá agora. Não! Faltou apertar o botão do paraquedas. Meu Deus, cara. Eu apertei, na verdade. Mas eu apertei o botão errado. Pronto. Vamos tentar de novo aqui. Ai, caramba. Já começando como? Espada, você tá bem? Sim. Agora vem logo pra cá. A caminho. Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros. Diz-se ter avistado ele na torre de controle. Ok. Tô indo pra lá agora. Vamos ver se eu consigo agora, né? Não. Difícil, hein? Agora deu, hein? Vou ter que ir a pé mesmo, galera. Uma pé mesmo. Não dá nada, não. Como é que eu subo aqui? Vamos subir, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Vou ativar a Suprema aqui, que aumenta a vida, aumenta a velocidade, aumenta tudo. Agora já era seu castilinho. Oh, ele não tá aqui. Cunho, certeza? O Comimierda pode estar se escondendo em um desses buracos. Não, ele... Erro de puta. Leva você para um lugar especial quando isso acabar. Um lugar bonito no mar de Yara. Um lugar bonito no mar de Yara. Minha ilha privada. O duro é isso, hein? O duro vai ser... A gente destruir ele, né? Urar. Sua revolução acabou antes de começar. Os castilhos chegaram para governar. Nós somos os Yarenses de verdade. É nosso destino. E aí? Vai caramba. Só dando dano aqui, mas tá dando muito pouco dano, né? Caramba, vai ser difícil, hein? Cura que parece que não tá fazendo nem cosquinha. Deixa eu curar, aproveitar. Nossa, tá com 72% só. Certo seria eu estar com outro... Provavelmente deve ter alguma coisa aqui em cima que pode ajudar, mas tá difícil subir aqui, sem morrer, sabe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cair. Por quê? Porque aqui tem munição. Outra arma, cadê a outra arma? 45 balas só é pouco demais, hein? Aonde eu tô tomando bala aqui que eu nem tô vendo aqui? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Ai, caramba. Desci mesmo só pra pegar a munição. Ai, tem 10 balas. Caraca. Caraca. Tá, beleza. Tá tenso aqui essa batalha. Tem que acertar a parte de baixo do helicóptero aqui, ó. Assim, ó. Ó lá. E dá dano. Tem 33% ainda. Tenho 20 balas. Será que dá, galera? É, eu acho que dá, porque tá arrancando bastante dano dele. Ó, que ele tá dando muito dano em mim também, então. Vamos aqui. Vamos aqui. Ih, merda, hein? Quase que eu morri aqui. Ai, caraca. Esperar. 99%. 39%. 3 balas. Não vai dar. Vai dar não, que tá dando 2% de dano Preciso de munição A munição aqui Mais um, mais um pouco, mais um pouquinho, agora já era E agora? Eu vou lá só pra confirmar Justiça Monteiro, é isso aí Um milhão, se você matar ela Dois milhões Cigarros e herenses Achei que não encontrava desses por aqui O Anton me ama Ele vai mandar o exército dele estuprar E matar cada um dos monteiros de merda por isso Não tô vendo o Anton Nem seus amigos e herenistas Sabe? Meu pai me deu essa faca aos 7 anos Ele me ensinou a remessar e também a matar com ela Você é igualzinha a ele Me diz Sobrou alguma coisa dele pra enterrar? Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Nossa Caraca Não é como eu me lembrava Boa, acabamos, limpamos os monteiros aqui Nossa, filha O Alessi foi De novo Bom, foi ele que escolheu isso E o meu pai? Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui E como é que a rainha da libertad sabe disso? Eu sei que ele nunca daria fazenda pra você, Camila Nem o acampamento Mas olha o que você conseguiu Espada, o acampamento precisava de você A libertad precisa de você Você é quem vai nos ajudar a derrubar o castilho Ela não tá errada, Espada O Oeste não tem futuro sem a ajuda E não existe futuro pra libertad sem o Oeste Monteiro que é Monteiro Entorna Aos Monteiro Ao nosso futuro Ao futuro Monteiro, né? Muito bom, cara Os Monteiros vão lutar com a liberdade Isso aí Conseguimos recrutar os Monteiros Curti essa parte da história, hein? Bem legal Se quiser confessar Confesse Por que estamos aqui? Você nunca gostou do José Por quê? Ele era um babaca Por quê? Ele era fraco Meu pai sempre dizia Deus dá vitória aos leões Bem religioso Meu pai amava Jesus Vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense Mianton, nunca se esqueça Jesus era tanto leão quanto cordeiro Governe com força Governe com força Mas compreenda o sofrimento Você acredita nisso? Depois que ele foi assassinado Depois que ele foi assassinado Sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso Mas ela o odiava Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado Ser leão e cordeiro? Não Ela dizia Anton Há leões E há cordeiros Governe Ou seja governado Castilhos são leões Pois Yara está cheia de cordeiros Você nunca fala dela Ela era muito forte, inteligente, poderosa Mas era uma mulher em Yara E naquele tempo Ela tinha a pele errada para governar O meu pai era um cordeiro Você era um cordeiro Quer saber por que estamos aqui? Você é um leão E nós devoramos os cordeiros Justiça mombeiro Boa, boa Subir de rank Rank 8 Olha, tinha um negócio aqui no acampamento Vamos ver Beleza pessoal Tem muita coisa para a gente vasculhar aqui Mas nós só vamos vasculhar isso aqui Em live E aí fiquem atentos aí Que eu vou Marcar o dia de fazer Uma live para Dar uma geral no mapa Pegar esses pontos Pegar essas Essas missões secundárias Os tesouros E tudo mais Próxima parada vai ser aqui É É Vamos ver aqui Arsenal Diário Conheça as lendas Máximas Matanzas É um dos dois Eu acho que é esse aqui Não é? É ele mesmo Não, não é não Então é esse É esse aqui Então vamos lá pessoal Vamos chegar lá no Naquela região ali Bom pessoal Estamos chegando lá em Balaceiras Só para vocês terem uma ideia Eu achei melhor fazer uma viagem rápida Até aqui Aí eu peguei um barquinho E estou vindo para cá Vamos tentar entrar com o barco Nesses Nessa região aqui E chegar já direto lá no ponto da missão Na verdade ali A gente deve montar Um acampamento Provavelmente Né? Eu acho que Eu tenho que vir para cá Tá, estava meio raso aqui Aí ó Pronto Já chegamos aqui na região Vai para lá Tubarão Vincando Não sei se tem tubarão aqui Vamos Esse é o forte Parece que ninguém vem aqui há séculos Oi Máximas matanças Thalia Começamos com Pegando item já Um intruso Parece que você estava no lugar errado Na hora errada Esse forte Isso é um bilhete deles? Calma aí Vamos dar um bilhete ali Vamos dar uma Geral Aqui Né? Tomara que a Thalia E o Paulo Estejam vivos Tá, vamos ver o bilhete É... Falsos Iarienses Ipárias Fomos para o Pântano Oscura Os soldados Da Maria Caçam Qualquer um Que Seja diferente Se você For diferente Se você Precisar Se libertar Junte-se a nós Na casa Máxima Todos São bem-vindos Novas escolhas De carreira Pro bicho Escrevendo um livro Sobre a Máxima Clara Máximas Matanças Estava mesmo No forte Tem sinais De troca De tiros E estava Tudo Revirado Isso é a cara Deles Eles deixaram Alguma pista Sim Não vai ser Difícil De rastrear É o que mais Me preocupa Rápido Dani Boa Vamos pegar Os itens Que tem Aqui Enfeite Bom Está ali Crocodilo Pelo que eu estou vendo Que eu estou escutando Tentaram fugir Com isso Idiotas Vamos lá Não está muito Longe não Nossa Aqui a gente já Começa achando Missão Vamos pegar Essa missão Aqui Nós não vamos fazer Mas vamos deixar Lá marcada No mapa Caramba Eu libertei A menina Aqui Apareceu Oito caixas Dentro do Aliás Tem uma Aqui Já mostrou A organização De oito Caixas Sinistro Está chegando Perto Ali Já Da Opa Acho que os Oluas Estão me protegendo Subir por aqui Subir aqui Boa 50 metros Estamos chegando No acampamento No acampamento Guardar arma Para não Dar uma sensação De Inimigo Matanças Corrone Parece que chegaram Antes de mim Ok Cuidado Dani Tomara que não seja tarde demais E fins Vai perder Sua voz De cantora Clara Acho que localizei O máximo As matanças Mas os soldados Do castilho Chegaram primeiro Parece que eles Estão se divertindo Um pouco Antes de chamar Reforços Você sabe o que fazer Dani Custa o que custar Tô vendo Um médico Tô vendo um médico Tô vendo um médico Tô vendo um médico Boa Pegamos Pegamos Dois Muito Exclamação Aqui Pronto Só falta aquele cara Lá Vamos pegar de longe Que belo O que você tá fazendo Arrebenta com ele Deixa eu olhar Aqui É Bilhete com impressão Agressiva Você não vai mais alimentar A onça Que merda de comida É essa Que trouxe Para o zoológico A ideia Que Nossa Nossa Mais um grupo De dois Para a gente Matar Aqui Salvar Salvar lá Carregamento Carregamento Da montanha Vamos libertar Aqui Você vai cortar A corda Ou o que Cararro Pimca Você é a Thalia Vaza Que porra é essa Então Será que posso Ficar com isso Não Sim Puxa cara Você salvou Máximas matanças Do grupo mais Foda e abençoado De Yara Eu até podia Ter feito isso Mas sabe Eu tava chorando Sai do meu caminho Eu sou o Bicho Eu vim do México Bicho Me tira daqui Porra Por que você tá me ouvindo Se eu te soltar Você vai se comportar Mi amor Tomando curta ali Pensei que quisesse Se esconder Igual uma putinha Você quer morrer Antes de chegar na América Ah Paolo Pofodão Um homem que se preza E cuida da própria Tica Escondendo ela Num pântano nojento Puta do caralho Conho Isso é só o começo Ok, ok Já ouviram falar da Libertar? Clara Garcia me mandou Chegamos então Máximas matanças A Libertar antes da Libertar Quem se acha Que arrastou a Clara Pro primeiro protesto Quando ela queria morar Numa biblioteca Eu não me importo A Clara sabe Que discursos de merda Não vão convocar Iarences pra Libertar Ela precisa da voz dela Não esquenta A Thalia é ridícula E você também Essa é a casa Máximas Eles são animais Caramba Vocês aí Os soldados foram embora Podem sair Bom pessoal Chegamos aqui então Na casa Máximas Pra fazer então Pra limpar essa área aqui Ó Nós estamos aqui Temos toda essa área aqui Pra fazer Puxa Tem muita coisa Inor Aí ó Estamos aqui com a Thalia E tem que matar Esse pessoal aqui Esse aqui já foi Muerto Matar esse pessoal aqui também É o tigre Bom É isso pessoal Espero que vocês Tenham curtido a gameplay Não se esqueçam De deixar um gostei Compartilhar o vídeo Isso ajuda muito A divulgação do vídeo E do canal Juan Fiquei sabendo De um carregamento De armas Americano Interessado? Interessado Dani eu tô tendo Um orgasmo involuntário Aqui na igreja Me avisa Quando encontrar Que nojo Mas tá Ok Clara A boa notícia É que Máximas matanças Tá bem E até que eles Tem um acampamento Legal aqui A má notícia É que Eles tão cagando Pra libertar Paciência Dani Eles passaram Por muita coisa Não vamos derrotar O castilho Sem a voz da Thalia E a disciplina Do Paolo Você só precisa Ajudá-los A se recompor Tá bom Clara Vou confiar Que você sabe No que tá me metendo Boa Beleza Bom Então é isso Eu vou encerrar O vídeo por aqui No próximo vídeo A gente já começa A fazer as missões Dessa região Muito obrigado A todos Pessoal Vou ficando por aqui Valeu Até a próxima A Thalia Tchau Tchau Tchau